Música Olá, Federação de Futebol do Estado de Rondônia finaliza planejamento para a realização do campeonato da categoria de base sub-16. Eu vou conversar com o diretor técnico da Federação, Almir Belarmino. Almir, qual que é a importância da realização desse campeonato? A gente está aí fechando o regulamento do sub-16, né? A importância é que vamos descobrir novos valores para o nosso futebol, para o futebol brasileiro e até mesmo para o futebol mundial. O campeão do sub-16, ele ganha a vaga para a Copa Rio em fevereiro de 2014. Então, os clubes participam para essa determinada vaga. O futebol na categoria de base sub-16, ele tem atletas de qualidade? Com certeza. Todo ano que se faz, cada ano que se passa, os atletas, vai surgindo novos atletas, as escolinhas vão investindo, os clubes vão investindo nesse menino e cada ano o campeonato fica mais disputado. Com relação ao nosso futebol, ele ainda é visto como um futebol amador? Eu não vejo dessa forma. Eu vejo que falta mais apoio do empresário, os clubes investirem mais ainda do que eles investem. Mas o nosso campeonato, cada ano que passa, ele cresce cada vez mais. Como que está o planejamento para o campeonato? A gente espera que o sub-16 transcorra da mesma forma que transcorreu o sub-20. Acabamos de realizar o sub-20 e, graças a Deus, transcorreu da melhor forma possível. E é a previsão de que os jogos aconteçam aonde? A gente tem seis times confirmados, né? Então a pretensão é fazer duas chaves, com três equipes. E aí vai acontecer em Porto Velho e no interior do estádio. E serão rodízios entre eles, esses jogos? É, eles vão jogar entre isso. São três numa chave, eles jogam entre si. Essa é a ideia. Jogar entre si, classifica-se dois. E aí faz uma semifinal com duas partidas para chegar à final. Qual que vai ser a premiação? A premiação que a federação oferece é o troféu primeiro campeão, mais 30 medalhas. E o vice, 30 medalhas, com mais a vaga para a Copa Rio, para o campeão. E ele, para representar o Estado no Copa Rio, ele vai ter algum apoio, algum patrocínio da federação? Ele pode contar? A gente tem, o presidente tem sensibilizado em relação ao apoio ao clube. E ele já, em uma reunião, até ele citou que daria um apoio para esse clube de deslocamento durante a viagem. Tocando em assunto mais polêmico, Porto Velho é a única capital, ainda que não possui um estádio, sendo que o nosso estádio está interditado. Qual que é o posicionamento da federação com relação a esse assunto? Em relação a esse assunto, o estádio é do Estado. Então, a federação, a função dela é organizar o campeonato, apresentar para os clubes, organizar a tabela, enfim, toda a parte administrativa. Agora, o estádio, o Luiz Ferreira, ele é do Estado. Então, aí fica ruim para a gente falar sobre o estádio, porque a gente não pode falar pela secretária, pela secretária do esporte. Mas a federação faz a parte dela, organiza as competições. Aí, os clubes que têm que indicar o Estado. De que forma o poder público pode estar auxiliando o crescimento do futebol no Estado? Fazendo investimento, cada vez que a gente investe nesses atletas que estão aí, nosso Estado é rico em atletas de todas as modalidades em geral. Então, se o poder público está, não só o governo, mas todo o poder público que está investindo nos atletas, o futebol, as outras categorias, com certeza, vão crescer muito mais. Você acredita que também é importante a iniciativa privada estar dando esse apoio? Com certeza. Sempre que a iniciativa privada, ela entra no meio, ela vai estar divulgando o nome dela. Então, para os clubes é importantíssimo esse apoio. O Dono é um Estado que tem mais tradição no futebol no interior. Por que ainda a capital não tem times consistentes? Eu acredito que é assim. É a falta do planejamento, a falta do investimento maior. Eu não quero dizer que os clubes da capital não investem, não tem planejamento. Mas, às vezes, se você planeja melhor do que eu, você consegue chegar no teu objetivo. Então, eu acredito que por isso que o interior tem e leva essa vantagem. Existem outros planejamentos de ações da federação para o resto do ano? Esse ano a gente tem o sub-16. E a segunda divisão, que já não só apareceu um clube, não aconteceu. Esse será o último campeonato desse ano. Ok. Você gostaria de mandar uma mensagem para os apreciadores do esporte que estão assistindo a gente em casa? A gente precisa colocar à disposição para qualquer esclarecimento sobre nossos campeonatos, sobre a federação. Enfim, qualquer esclarecimento por parte do futebol, a gente está à disposição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho